Tem um número aqui que se chama Da Espanha ao Paraguai? Isso! Como é que dá pra mostrar pra gente? Eu não sei se tá na Espanha Eles tocam assim, joa! Olê! E no Paraguai? No Paraguai, arpa paraguaia! E no Paraguai? 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 Viaja o mundo tocando, Jo Viaja o mundo tocando Cheguei no Japão A música lá era assim, hein Faz a volta o mundo aí pra mim Na Itália México? México? Portugal, a origem da viola Oriente Médio, perigoso, hein, Jo É Mas eu falo O bom mesmo é no Brasil, viu, Jo A viola no Brasil é assim, né 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 Amém. 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 Ó a viola imitando a harpa de concerto. Caixinha de música. Mas eu falo que a limita melhor mesmo é a viola, viu, Jô? É. É. É o que, quer dizer? Hé, Roberto Carlos? Hum. É. É, é, é! É.. É. O que? É o que é? É. É o que é? É? É... É? Música Michael Jackson Música Chico Buarque Música 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 Música